O meu Ceará, Jornal da Banda! Pra fazer tudo melhor, tem que ter dedicação Está sendo diferente, meu amigo, meu irmão Se nós temos o desejo de juntos poder vencer De novo a Rússia, caminhando pro futuro acontecer Já estão de todos pra nossa felicidade A prefeitura continua trabalhando por nossa cidade Já estão de todos acolhendo quem precisa Nova Rússia continua sendo a cidade mais querida De Irapuá Muito obrigada pela presença de vocês Num domingo de sol quente E vocês saíram nas suas casas pra estar aqui nos prestigiam Muito obrigada Deputado, obrigada pela sua permanência aqui E tá desde quinta-feira Dando óculos de serviço, inaugurando Já ia hoje porque tem que ir pra Brasília Mas pediu porque a gente fizesse esse momento pela manhã Porque ele queria estar aqui no Irapuá A presença dele, de estar conversando mais próximo de vocês De estar escutando as reivindicações aqui da nossa vereadora Que ela não pede pouco nada, pede mais do que eu Mas é por isso que vem, né? Porque tem que pedir mesmo Enfim, gente Agradecer aqui os nossos secretários Os nossos vereadores Que, como eu falei Trazem essas reivindicações Muitas vezes a gente tem um planejamento pro distrito Mas você escutar o representante Você escutar a liderança daquele distrito O caminho é traçado Junto com o que a população quer Né? Então, saudar aqui a todos vocês Falar que esse momento É um momento muito importante Aqui pro desenvolvimento do Irapuá O Irapuá Que tem uma população organizada Não são todos os distritos Que a gente vê a organização É... Da população que mora aqui Da associação Com vocês Numa independência Dentro do distrito Então, parabéns aqui Vocês que acompanham a associação É... Queria salutar em especial aqui Seu Zé Tavares Que é a grande representatividade aqui do Irapuá Forte Duro Andou comigo na campanha aqui De casa em casa Foi, seu Zé E aí eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor Viu? Por essa parceria Por realmente vestir a camisa Pelo povo do Irapuá Não pela prefeita Não pelo deputado Mas aqui pelo Irapuá Que é quem também Já fez muito E a família que segue Fazendo aqui esse trabalho Junto a vocês Hoje vai ser dada a ordem de serviço É... Do asfaltamento de algumas ruas Aqui dentro do Irapuá O Irapuá já ganhou o pissarramento O ponto de atendimento Né? A escola Já vai entrar também Num dos lotes Pra serem licitados É... Da gestão de todos Eu acredito que só no próximo ano Certo, gente? Vocês sabem que eu só prometo Se for acontecer Então, eu não vou dizer Que vai sair esse ano Porque a gente já está Com cinco escolas em reforma E a gente não pode tirar todo mundo Então, no próximo ano Essa escola aqui vai ser reformada Mas antes da reforma dela Ela vai ganhar uma quadra Né? Uma areninha Já iria aqui Agradecer também ao seu Zé Pela doação do terreno Agradecer ao nosso deputado Que através do trabalho dele Consegue É... Esses recursos Recursos federais Pra que a gente possa estar trazendo É... Posteriormente também O pisarramento É... Ligando ali do Peixe Resplande Mata Fresca Até aqui o Irapuá Que também vai beneficiar muito É... Todas essas localidades O... O tráfico, né? Vai ficar melhor De vocês estarem transitando Mais seguro É isso que a gente quer É estar ligando O nosso município De ponta a ponta Nova Betânia aí Foi contemplada com o asfalto É... Depois de... Da sede A Nova Betânia Depois o pisarramento Da Nova Betânia O Major Simplício Agora o asfalto O Major Simplício É a Boa Esperança E dentro desse percurso aí Não é só o asfalto E o pisarramento São as passagens molhadas Os bobeiros Tudo que a gente pode ir consertando E ajustando aí Para a população Nunca mais ficar ilhada Como fica em alguns tempos atrás Em algumas localidades É isso que a gente quer proporcionar E aí... A Sibeli falou Foi uma questão de poço profundo Que as vezes pede Alguma localidade que precisa E também através dessa parceria forte Com o nosso deputado O município de Nova Russas O município de Nova Russas Conseguiu agora comprar Uma perfuratriz Aqui a máquina Para que a gente possa estar cavando O poço profundo Onde a população precisar É um sonho Nem cidades grandes Maiores do que a gente Como acho que Crateus Não tem a sua própria perfuratriz Tem que estar indo Pedir a órgãos federais A órgãos estaduais Para a máquina vir Aí a máquina vem uma vez no ano Quando vem não consegue Onde fura Nem setar água Então a gente ter a oportunidade De ter uma máquina dessa Dentro do nosso município É de uma importância tremenda E aí nos 100 anos de Nova Russas Infelizmente Em alguns locais A gente ainda sofre Com a falta de água E eu tenho certeza Deputado Que quando essa perfuratriz chegar A gente vai acabar com o sofrimento Da população De locais que ainda tem que estar levando Balde de água na cabeça Que tem que estar comprando água de carro pipa Então assim É uma melhoria de vida É dignidade Para a população nova-russense E junto com a perfuratriz Vem mais coisa Vem Me lembra aí Vem trator Vem enxerdera Patrol E cilhadeira Vejam a importância Tudo com o recurso federal Do nosso deputado Juninho Muito obrigada Então gente A parceria que Nova Russas Precisava Está acontecendo